A CIDADE NO BRASIL 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 O mais antipático da Dom Sancho é Mané Alvina. O mais antipático da nossa escola é Mané Alvina. Eu queria admitir o meu namoro em frente de todas as pessoas da minha vida. Bravo Henrique, chega até à frente. Eu vou admitir o meu namoro. Por favor, eu amo tanto. Tanto, tanto, sense. Atenção, atenção. Agora é dos prêmios mais impotentes. O mais sexy da escola secundária do Sancho Escudo! O mais sexy da escola secundária do Sancho Escudo é... Não és tu, Bernardo Neves. O mais sexy da escola secundária do Sancho Escudo é... Fala Rambano! O melhor vestido da noite. Sara Domingue! O melhor vestido da noite. Vamos para a entrega do melhor pentealho. O melhor pentealho é? Ana Almeida É o melhor casal do baile, por favor. E o melhor casal do baile é... Nuno Góes e Beatriz. Nuno Góes e Beatriz. Luís Minas! Obrigado por estar arranjado. Eu preciso de uma pica de carota. A organização. A linha do baile é... Ana Martins. Temos agora aqui a diretora da escola secundária. Senhora diretora, mais um ano, mais um baile, o que é que está a achar? Sim, é mesmo isso. Mais um ano, mais um conjunto de alunos que nos vão deixar. Mas, tal como todos os anos, é uma nova etapa para eles. Uma que termina e uma nova etapa que começa. Faz-se esta festa final para podermos estar todos juntos. Para recordarmos também três anos que passámos juntos. E é uma festa sempre muito bem recebida por todos nós. Teresa Palmeiro, organizaste este baile de finalistas que está excelente. Quer saber como é que foi tudo? Conta-me. Foi muito complicado, foi muito difícil. Eu, o Diogo Barradas, o Francisco Beixo e o Manuel Minas, que também fazem parte da comissão de festas deste ano. Tivemos muito trabalho. Andámos estes últimos dias sempre, sempre, sempre atrás do baile. Vários hotelos, escola, apanhar pulseiras. É uma agitação muito grande. E agora que estás aqui, olhas, para isto já tudo muito bem organizado. O que é que tu sentes? Descanso, alívio, finalmente, já está. O que levámos nove meses, praticamente, a trabalhar. Todas as festas que fizemos, o dinheiro é para a festa que vem a seguir, para os DJs, para as luzes, para o som. Valeu a pena. Estou muito satisfeita. Foi com isto que sonharam? Foi, sem dúvida. Melhor ainda do que pensámos. Professor Carlos Meirão, mais um baile de finalistas. Conta-me, como é que foi este ano? Este ano resolvemos, outra vez, mudar em relação ao ano passado. Todos os anos, de vez em quando, vamos mudando de espaço. Eu penso que os alunos estão a portar mais ou menos bem. Não é fácil nestas festas de estudantes. O que se pretende é que eles animem, que eles se divirtem, que eles, ao fim e ao cabo, convivem entre eles. E penso que as coisas estão a correr bastante bem. Não é fácil controlá-los, são cerca de 300 pessoas. Mas eu penso que o nosso objetivo vai-se conseguir, porque eles estão-se a divertir e é isso que nós pretendemos. Agora estamos aqui com o Marco Santos. Se bem se lembram, na reportagem do ano passado, era o nosso galã. Passado um ano, aqui estamos nós a reviver. Tangulo, o que é que estás a achar? Estou a gostar muito deste baile de finalistas. Já é o quinto a que venho, mas é sempre bom reviver os tempos passados, não é? Ainda por cima na tua presença, é claro. Agora estamos na presença, nada mais nada menos que o rapaz mais giro da escola secundária. Francisco Rasquilho quer saber porquê o rapaz mais giro? As meninas que respondam. Queres saber como é que tu vais conviver com isto a partir de agora? Vai ser giro, vai ser diferente. Até agora ainda não tenho nenhuma mudança, mas vamos ver se a partir de agora faz algum efeito. Vamos ver se faz ou não faz. Manel Minas, ganhaste o mais antipático. Porquê? O que é que andaste a fazer? Andei a ser antipático para as pessoas, peço desculpa. Mas porquê? Porque não as tratavam muito bem. Mas em compensação ganhaste o mais sexy. Queres saber o que é que andas aí a fazer às meninas pelas acharem que és o mais sexy? Eu não ando a fazer nada, simplesmente as raparias acham que eu sou o mais sexy. Eu não faço nada. Só tenho algo para elas acharem que eu sou o mais sexy. É o que eu acho. E qual é o teu apelo? Qual é o teu apelo? O meu apelo é... Continuem a gostar da minha sensualidade e da minha antipatia. Isso é que eu preciso. Manel. João Maria, o que é que estás a achar do bail? Estou a adorar. Estou a adorar. Estou a adorar. O ambiente está fantástico. A malta está super correira. Está toda a gente bem bacana. Está toda a gente a divertir-se imenso. Por isso está a ser muito giro. Obrigada. Maria Leonora, a mais giro e a mais simpática. Só elogios esta noite. O que é que tu estás a sentir? Um bocado de vergonha porque eu não sou nada dessas coisas. Mas é bom, é sempre bom. E como é que tu vais conviver com isto a partir de agora? Como é que vai ser a mais gira da escola secundária? Igual. As aulas têm que ser exames. Já acabaram as aulas, graças a Deus. E pronto. Estar com os amigos como sempre. Rita Malpica, já sei que ajudaste muito aqui no baila. Queres saber como é que foi? Está a ser muito giro. Porém, a vida está a acabar mais cedo do que é suposto. Não vou achar graça. Margarida Reis é o teu bailo de finalistas. Conta-me como é que foi este ano. Este ano foi um pouco mais complicado do que os outros todos. A mim custou mais porque não fiquei em fazer melhoria. O dia da área até foi um bocado mais complicado para mim. Mas o resto passou bem. Joana Gama, tenho que dizer isto. Tu estás a rapariga mais gira. Eu quero saber como é que foi este teu ano. Foi bom. Foi um ano que deu para crescer. O décimo segundo ano é um ano em que tens que decidir a tua vida, para onde vai e se queres seguir. Tens que desligar-te mais para os teus amigos. É um período de transições. Finalistas, o que é que estás a achar? Estou a achar muito giro. Acho que está super interessante. Está muito divertido e continuo sempre assim. Por anos, outros anos, sempre assim. Vera Pedras, estás num bailo de finalistas. O que é que estás a achar? Eu estou a amar esta situação. É perfeito. Adoro. Zico, quero saber o que é que estás a achar do bailo. Muito bom. Muita boa. Muito bom ambiente. Muito boa pessoa. Muito bom mesmo. A sério. Está mesmo ao rubro. Agora vou-vos mostrar o vestido mais giro do bailo. Reparem bem, Sara Dominguez. Atenção. Espera, espera. O promenor. O promenor do vestido mais giro da festa. Sara Dominguez, quer que me contes o que estás a sentir? Estou muito contente por terem escolhido o meu vestido. O que é que eu posso dizer mais? Quero saber como é que vais lidar com isto a partir de agora? Porque isto é um cargo muito importante. Opa, é assim. Eu quero agradecer a minha tia, foi quem me fez o vestido. Mas não posso dizer. É a única certa. Estou muito contente, a sério. Daniel Balola, Carlos Fonseca. Quero que me contem qual foi a pior coisa que fizeram aos professores este ano? A pior coisa? A pior coisa foi talvez copiar nos testes. Eu fui copiar no teste com o Balola ainda por cima. Quero nem pedir desculpa às professoras. Quero. Quero pedir desculpa à professora Rosário por ter copiado no teste dela. Também à professora Rosário e ao professor Osvaldo, muito copiando-se. E já agora valeu a pena copiar. Quanto é que estiveram no teste? 19. Eu tive 15. Copiaste mal? Copiou um bocado mal. Maria do Carmo e Marta, quantas vezes copiaram este ano? 9. Quantas vezes copiaram este ano? 0. Nenhuma, nenhuma. Picábulos? Nenhuma. Também não. Nada, nada, nada. Respondendo mal aos professores? Jamais. Meninas bem comportadas, o Antônio? Óbvio, claro. Sempre. Peraí, eu estou muito apertada. Deve-me não ficar aqui. Então vá. Espera aí. Eu fico sem sorriso. Espera aí, espera aí. Passa a pergunta e dou-te o microfone. Quero saber qual foi a pior coisa que fizeram aos professores este ano? Eu fiz aos professores este ano nada. Porque eu não estou a estudar. Eu trabalho. E eu... Eu só bebo, concluído. E eu não estudo, eu bebo. Então, eu... Eu... Para lá, chega-se mais para trás. Mais para trás. Lá. Saga, pá. Um. Dois. Três. Ação! Felipe Mantas e Antonio. Quero saber qual foi a pior coisa que vocês fizeram este ano. O Antônio é da minha turma, a pior coisa que vocês fizeram este ano. A primeira coisa que o António fez foi, o professor disse assim, estava aí o António na mesa do fundo e o professor disse assim, António e Filipe, essa mesa para a rua e nós abrimos a janela e tirámos a mesa para a rua. Senhor professor Tiago, quero saber como é que este ano correu. Os alunos têm entrado a dizer que se portaram todos bem, é verdade ou é mentira? Portaram-se muito bem e merecem esta festa, a festa é deles e espero que todos tenham muita sorte para o futuro. E agora, diretamente para o portal TudoBem, as melhores cantoras que este baile e esta escola já viram? Elas. Passam o favor. Porque vou caminando por la vida, sem passar pero sem prisa, procurando-nos el ruido verde con una sonrisa. Sinto pego ni temore, canto rumba de colore, que en el año me hace daño siempre, cuando tú no llores. E aí E aí